Vamos juntos começar Nosso sonho de vencer não acabou Hoje o céu vai despertar Com as estrelas que iremos unir Hora de ir em frente e caminhar Novo mundo enfim chegou Lute, vença e cunga eu vou Vou me tornar mais forte Mesmo se eu cair Sei que sempre vou me levantar Não se renda, não desista Nunca busque, cresça e cunga eu vou Sim, derruba as barreiras Não vou desistir Pois um dia em vim eu sei que vai nascer Eu vou desistir 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 Eu vou desistir